Apesar de todo esse avanço que eu falei pra vocês que a gente teve que ter, sair de coisa, que as pessoas mandavam e faziam o que queriam, há hoje mulheres independentes. Mas até onde vai essa independência? Porque, por exemplo, se hoje a gente está num relacionamento, eu sou a prova viva, então não vou falar de ninguém, vou falar do meu. Quando eu estava casada, era eu e o meu marido pra cuidar dos nossos dois filhos. E aí, quando eu decidi que o relacionamento tinha chegado ao fim, passou a ser apenas eu pra cuidar dos meus dois filhos. E isso pode parecer, assim, pra gente falando que é mimimi, mas, na verdade, só quem passa sabe a sobrecarga que é. Porque a gente tem que entender o seguinte, a Aline, a Aline é mãe, a Aline é advogada, a Aline é a namorada, a Aline é a filha, a Aline tem várias vertentes dentro da Aline. E quando a Aline fica sozinha pra ser Aline mãe, ela deixa de ser outras coisas, porque ela não tem tempo pra ser outras coisas. É impossível. Então você acaba deixando de ser você, em prol… Claro, eu não tô dizendo que a gente não deva fazer isso. Fiz com todo o amor do meu coração, amo meus filhos, você viu que eles estão aí fora, são grandes, eu amo meus filhos e faria tudo de novo. Mas a questão não é essa. Poderia ser dividido. Mas é engraçado, né, porque você percebe, né, que até na tua fala, você de alguma forma fala assim, não, não, não tem que fazer, etc. Mas isso nunca sai da boca de um cara, né? Tá entendendo? O cara, ele não se justifica, ele não precisa se justificar de forma alguma. Não. Tipo, por que que ele não cuida? Porque eu tenho um amigo que teve, que tem filho novinho, né? E a gente conversa muito e ele foi o cara que eu vi, é uma piada, tá? Mas assim, a maternidade real. Porque eu tô tão próximo dele, da esposa dele, de conversar, de… Passei um mês e meio morando com eles, né, porque eles moram fora e tal. E eu falei assim, cara, eu vi como é. É fácil. E é dificílimo, assim, é uma treta, em dois é uma treta. Comigo ajudando é uma treta. Então assim, sozinho, ele um dia chegou pra mim e falou assim, Marcão, eu nunca vou separar enquanto o moleque estiver precisando qualquer coisa. Não tem a menor condição, simplesmente porque é mancada. Antes de qualquer coisa, é mancada. Porque é impossível criar um ser humano sozinho. Impossível. E você usou uma fala que é muito importante que eu falo muito lá também, né? Que o homem, ele faz o aborto. E é exatamente isso, né? Não, eu quero meu filho, eu não quero que você faça aborto. A gente não vai entrar em termos polêmicos como aborto, se é devido ou não. Mas, não, eu quero meu filho, eu quero… Não, mas o homem já faz. Mas depois, quando o filho está aqui, o cara vira as costas, vive a vida dele como se nada tivesse acontecido. Aquela mulher fica sobrecarregada. Porque assim, ó, é fácil a gente falar de uma visita a cada 15 dias, um final de semana. Gente, mas e os outros? Isso é uma delícia, né? 20 e tantos dias. E aí, que essa mulher, pra levar pra escola, pra buscar na escola, pra ir na reunião, quando fica doente, quem trabalha pros outros sabe. Se o filho fica doente e você falta no trabalho, o chefe fica pé da vida. Porque você tem que voltar, só que se você não voltar, quem é que vai fazer aquilo por você? Então, as dificuldades em ser mãe solo são enormes. E o homem, ele não olha pra trás, ele não senta por um minuto e fala assim, caramba, o que que eu tô fazendo? Eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser responsável pelas atitudes que eu tenho. Assim, doutora, eu infelizmente, o cara já não é mais meu amigo, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu já tirei da minha vida. Mas assim, eu já cheguei a ouvir a frase do, eu tive filho, mas eu só pago a pensão. Minha vida não mudou muito. Mas não mudou mesmo. E assim, aí você pensa, a pensão, puta que pensão. Não pagava mil conto, velho. E aí assim, eu brincava com essa ex-esposa dele e mãe da filha dele, que eu falava pra ela, eu falava assim, cara, você tem que começar a cobrar a hora dele. A tua hora, porque assim, de verdade, velho, você chega em casa, é você que tem que dar janta pra menina, você que tem que botar pra dormir, é você que aguenta chorando todo dia de noite, você que leva no hospital, vai tomar no cu. Aí eu quero te falar uma coisa da prática, do direito do trabalho, do direito de família. E aí chega na audiência, né, estamos assim, pai tá aí com a advogada, eu tô aqui com a minha cliente, e aí esse homem vira e fala assim, não, porque essa pensão aqui eu não concordo, eu não concordo porque assim, a lei tá falando que tem que ser meio a meio. E isso que eu vou te falar, não tem ainda uma jurisprudência fixa, tá? São algumas defesas que a gente faz lá no escritório, tem algumas defesas nesse sentido, mas não é uma unanimidade. E aí eu viro e falo pra ele o seguinte, mas meu amigo, vamos lá. Você tá falando que tem que ser meio a meio, ok, mas essa mulher, ela é babá, ela é professora, ela é cozinheira, ela é enfermeira, ela é tudo do seu filho, e ela não tá recebendo nada. Aí você tá me dizendo que eu quero exigir o meio a meio. Como assim, gente? Porque a gente sabe, por exemplo, vamos colocar esse seu amigo, mil reais, digamos que fosse... É, não é mais nem, foi. Isso, ex-amigo, né? Ainda bem, se livra. Se a gente for colocar só a escola, mensalidade com uniforme... Não paga a escola. E o resto? Sai do bolso de quem? A pensão não paga a escola, de verdade. Não sai do bolso de ninguém, de quem? Da mãe. É da mãe que sai. Esse caso eu sei porque é um caso muito próximo do meu, então por isso que eu falo que assim, me dá um ódio, que nossa... Mas assim, é surreal, cara, porque eu falava pra ela, eu falei assim, cara, cobra a hora, porque é a única coisa que me parece justa, sabe? Porque ainda teve que entrar com um processo pro bonito poder pegar a menina cada 15 dias. Você tá entendendo? E aí não é ele que pega, é a família dele que pega, porque ele não pega. E aí... E eu virei pra ela assim, só que eu falei, você precisa que alguém pegue porque você precisa viver, né, querida? Senão todo final de semana ninguém, né, ama tua filha, é óbvio, mas você precisa ter final de semana livre? É uma menina? É uma menina. E aí você sabe o que é o pior de tudo isso? Que depois, ao longo da vida, essa filha vai sentindo a ausência paterna. E essa ausência paterna, ela vai trazendo transtornos pra vida da pessoa, né? Por exemplo, relacionamentos abusivos, ela acaba aceitando coisas que ela não aceitaria se ela tivesse a presença de um pai, você vai falar, ah, mas como assim? Porque o pai é a figura masculina que ela tem ali pra mão, você é a princesa do papai, você pode contar comigo, eu estarei sempre aqui. Então, ela saber que ela tem alguém. E quando esse cidadão vira as costas pra ela, o que ela tem é o abandono. Então, qualquer pessoa que cai na vida dela, é isso. Tem medo de abandono real e acaba fazendo coisa que não precisa fazer. Isso não é voluntário, é involuntário, mas essa sensação fica dentro da pessoa. Só com muita terapia pra ela cair em si e entender que aquilo não é bom pra ela por causa de todas essas questões que a gente tá abordando aqui.